Alô galera, beleza? Aqui ó, eu sou o Jota pra mais um react E hoje rapaziada aqui com a Loli ó, com a camisa, com o manto tricolor Acho o jogo do meu São Paulo, São Paulo e Fortaleza, Fortaleza e São Paulo Então já deixa o like aí galera, se inscreve no canal, compartilha o vídeo Hoje é obsessão mano, hoje é obsessão, não tem outra Não tem outra rapaziada, obsessão, obsessão Copa do Brasil pra mim é obsessão velho, título que a gente nunca ganhou É o que eu quero mais que o São Paulo ganhe, então vamos que vamos rapaziada Já deixa o like aí, se inscreve no canal, me segue no Instagram, Reais do Alemão, Alemão Foot Story E vamos que vamos, Luiz já apitou, agora já tá rolando Vamos São Paulo, vamos, pelo amor de Deus Ganhar hoje, caralho o Volpi É possível jogar um praga no Volpi cara, só faz cagada meu Cara, acabou de dar um escanteio pro Fortaleza Meu, se sai igual, se prepare, se sai igual no escanteio, se prepare que vou xingar o Volpi como nunca xinguei na vida Se sai igual no escanteio Se prepare, se prepare, se sai igual no escanteio, por culpa do imbecil do Volpi Se tenta descanteio pro Fortaleza, vou xingar ele aqui pra caralho Se prepare, se prepare os ouvidos Se prepare os ouvidos Tô avisando Quase 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 Quase, quase Não foi dessa vez, galera, não foi dessa vez Obrigado, Deus Que brincadeira, mano Uma gol de longe do Ronald McDonald, tá de sacanagem Já era Já era Já era Ah, mas é o da volta esse daí Já era Já era Vai na bola, Benítez Vai na bola, Benítez Vai na bola, você tem medo da bola E a bola passa por baixo do Thiago Rolpi Bola o Jason do sexta-feira 13 não, pô pra você ter medo Tregou a bola pro cara Você entregou a bola pro cara Acabou o gás do Benítez Meu Deus Meu Deus Meu Deus, Benítez Vai na bola, cara Vai na raça Pegar essa bola, cara Vai na raça Pegar essa bola Becil Meu Deus, meu Morto, meu Morto em campo Ele é morto em campo E Volpi e Bracinho e Dinossauro não colabora também, mano Tô perdendo a paciência com o Volpi já Ele salvou muita gente Mas já tô aqui já, mano Já tô aqui Tô perdendo a paciência com esse cara já No final do meu tempo Léo era o 2x1 São Paulo 0 Eu acho que é um jogo que dava pro São Paulo ter aproveitado melhor as chances Dava pro São Paulo ter todos empatado o jogo O Fortaleza também perdeu as chances claras É um jogo que poderia ter tido mais gols É um jogo que eu senti falta de gols Pelos ataques que as duas equipes deram Pelas ofensibilidades das duas equipes Agora acabou mesmo Poderia ter tido mais gols na partida 1x0 foi muito pouco Porque essa partida aí apresentou, cara Foi muito pouco, mano A pessoa pelo menos vai uns 2x1 pro Fortaleza Esse jogo Pode ser porque o Fortaleza perdeu bastante gols O São Paulo também perdeu gols Mas é um jogo que merecia ter mais gols aí Esse 1x0 aí, sincero, esconde Esconde mesmo Mas o jogo até agora é bom 1x0 pro Fortaleza Infelizmente o São Paulo sendo eliminado Eu acho difícil A gente conseguir uma classificação pro Fortaleza Sinceramente eu não acredito mais Já vejo a semifinal aí Formado entre Fortaleza e Atlético Mineiro Flamengo e Atlético Paranense Já definida Infelizmente Eu, sinceramente Eu não acredito mais que a gente passa Olha o Benítez Para de fazer cagada Tem que tirar O cara tá mal Para tirar Pô, já foi no primeiro gol Agora de novo Olha isso Olha isso O Edson subiu sozinho E ninguém ali Marcando ele Pô, que salvou agora Bracinho Dinossauro Nossa, tirando o Sauroré Que salvou agora Defesaça Grande defesa Defesa do gol Fui muito bem nessa jogada O Zagueiro tá pagando o goleiro O Arboluda resolveu tirar Jovem no São Paulo Futebol Clube Os caras ficaram 14 dias de férias E não fizeram nem pré-temporada E não treinando Fortaleza bem mais preparado no jogo Tá merecendo passar mesmo Merece passar mesmo É com ritmo de jogo, né? Merece passar mesmo O Fivai merece O Paulo não merece passar não Vale a bola na rede Vale a bola do jogador Porque cada um joga por cima Não tem um time Não é elenco Não é conjunto Que no Fortaleza Olha isso, ó O Fortaleza sim é um time O São Paulo é um time Porque ele tá muito desorganizado, meu E o Crespo Se o Crespo perder o elenco Tem que mandar embora logo É assim Não tem que parar com esse negócio Mas é, meu O cara pegou o time na pré-temporada Não tá um ano com o time Não é assim, meu Mas você acha que o diretor Ele vai ter paciência com ele? Até quando vai durar essa paciência? Amor de Deus Eu não quero o Rogério Ceni Meu Deus, meu Rogério Ceni, meu Porque porra Eu tô vendo o Rogério Ceni No São Paulo de novo, meu Aí eu não vou acreditar Que fica na Série A Se o meu Rogério Ceni No São Paulo, meu Mas é que nem aquele áudio do Diniz Lá do Vasco Que eu te mostrei lá É a mesma coisa Minha reação vai ser a mesma coisa Meu Primeiro que eu crespo Vai sair Segundo que o Rogério Ceni Não vai vir de São Paulo Tomara Que o Casares se escute ouço Meu Deus, meu O Rogério Ceni do São Paulo E a, meu Pra acabar com o São Paulo Acabar de destruir o São Paulo de vez E atrás do Rogério Ceni Prefiro o Guto Ferreira E o Guto Tá de vez Desgraçado Time podre Time sem raça Time sem elenco, meu É um time individual, meu O time não joga conjunto Não joga conjunto O time desgraçado, meu O time do Fortaleza É um segundo gol E um passo gigantesco Falei que o São Paulo Ia ficar cinco dias E não conseguiu fazer gol Do que, tá vendo? Tá mais fácil o Fortaleza Que a gente jogou Eu acho que tá impedido aí Esse cara aqui, ó E volta a posição de impedimento Pega a bola Isso é na hora que passa Isso é na hora que passa Não A bola caiu no pé do David Ele fez um cruzamento Pelo menos Não se fosse um azar Então não é possível Acabou Acabou Tomou um empate lá no Morumbi Já sabia que não ia passar Já sabia que não ia passar Agora é aquilo que eu falei Mais um ano De espectador Mais um ano Só comprando as competições Eu cheguei a pensar Que o São Paulo Campeão Paulista Ia ganhar mais algum título Na temporada Cheguei a acreditar Mas não Vai ficar marcado 2021 como só Campeão Paulista Tá bem que não é o Paulista Se não vai ser mais um ano Sem nada Tá bem que Tomamos Acabou o tabu Ganhou um título Sabe Deus lá quando Vai ganhar outro Pelo andar da carruagem Não vai ser tão cedo Vai ganhar outro não Isso é conjunto Não jogar só O individual O futebol Se joga junto É conjunto Não é jogo De um jogador só É junto Que se joga É junto Além que encaixado Coisa que o Fortaleza fez E o São Paulo Não fez no jogo Durante 90 minutos É prática São Paulo sem esse dinheiro Vai ficar só com O Sub-20 Vai vender todo mundo Tomara Pior que seja Só o Sub-20 mesmo Tomara Tomara Eu vou ficar feliz com isso Acho que o Sub-20 É mais conjunto Que esse time Ele vai fazer o terceiro Rooker Três zagueiros E um atacante O cara consegue fazer o gol Mas basta perder Tem que ser o melhor Gol do semifinalista Da Copa do Brasil 2021 A jogada desenhada Projetada E executada Lançamento pro David Ele partiu É forte É veloz Entrou no jogo Também pra isso Gingou na frente Do Arboleda Aí ficou na cara do gol E dá uma olhada Ela vai passando De tempo Olha o cara livre ali Não faz falta, cara Melhor fazer pênalti Do que isso, mano Melhor fazer um pênalti Ali sem expulso Do que isso Meu, dava um caindo Dava um soco no cara Nem que fosse um soco, meu Mas dava Nem que fosse uma porrada No cara, dava O cara, pra o Bando Dá um pênalti Dá uma chance Nem que fosse pra expulsar O Arboleda, meu Dava uma porrada No cara Essa porrada nele Merecido, mano Tem que falar Não precisa ser de tanto também Não precisa ser de tanto também, né, São Paulo Não precisa ser de tanto Time podre Time podre Isso que é Time podre Eu mandava esse time inteiro embora Deixava um Mandava um Nem que inteiro embora É time podre É time É time de série B É time de segunda divisão É time de segunda divisão Só tem brasileiro Agora não tem mais desculpa Agora não tem mais desculpa de cansaço Não tem mais desculpa de cansaço Ainda mais que vai ter data FIFA Bacana de bosta Vamos lá Muda Tá bom Pelo menos não foi Tão te fechando Tá do mal O gol mais inútil que eu vi na minha vida O gol mais inútil que eu vi na minha vida No mundo do fato de ser podre Esse time Tem que tomar três gols pra fazer um Tinho podre Tinho podre Tem que esperar 49 minutos Pra fazer a bosta no gol O que você não tá arrumando aí? Mas o Luciano Acabou o jogo Já era pra gente Já era cara Não tem mais desculpa agora Agora não tem mais desculpa Ficar na primeira divisão É obrigação agora É obrigação Tem um turno inteiro Um turno inteiro Que só vai jogar um campeonato Um turno inteiro Tem 19 rodadas pela frente Que vai jogar um campeonato só Porque tem um jogo atrasado com o América Então são 19 jogos É 19 finais agora Não tem mais desculpa de ter cansaço não Não quero ver esse time cansado Ainda mais vai ter Duas, três data FIFA ainda Tem três data FIFA ainda Então não tem desculpa de cansaço mais não Não tem mais desculpa de ter cuidado Não tem mais desculpa de cansaço Não tem mais desculpa de cansaço não é pra poupar ninguém Não é pra poupar mais ninguém Não é pra poupar ninguém agora Quero vir poupar o Fluminense deu mais trabalho para o Atlético Mineiro do que o São Paulo com o Atlético Mineiro com certeza não, o Fluminense atacou o Fluminense é mais organizado jogou na toa quando jogou com os podres ganhou os podres na toa jogou no final de semana com os podres e ganhou na toa enfrentou vários problemas herdou o problema da administração passada acho que o Daniel Alves fez um muito mal para o São Paulo nenhum time que tem um jogador que ganha um milhão e meio eu vi esse time ter um disparate de salário entre um jogador e outro um jogador que era líder fazer o que fez com o time o time vai para frente, já vi isso várias vezes o Ricardinho quando veio para o São Paulo não adianta é melhor um time humilde um time só de moleque entendeu sem contratação bizarra porque essas contratações midiáticas aí que não levam a nada só pode ter que ser reconstruído apostador assistindo o Campeonato Paulista tem um problema estrutural preparação física agora que o Luciano está voltando tem que dar um tempo agora tem que reestruturar o time tem que pegar os jogadores que sobraram e botar para jogar mas o Fortaleza é muito mais time vinha com ritmo de jogo o São Paulo parou 14 dias não sei o que os caras se chegaram a fazer só descansando entrou pior do que estava antes da parada muito pior catadão do time hoje os quatro times que merecem os quatro melhores times da São Paulo foi bem no primeiro jogo e tomou os dois gols porque cochilou no jogo perdendo aquele jogo aí nesse jogo foi muito pior do que no primeiro dos quatro times aí São Paulo foi pior foi pior até do que o Fluminense o Fluminense mais trabalha para o Atlético do que o São Paulo para o Fortaleza vamos ver tem que agora ter casco grosso aí para se recuperar no Brasileiro pelo menos pegar uma uma vaga honrada honrosa na na Sul-Americana porque duvido muito para o Chico conseguir com esse time ainda brigar por Libertadores e espero que que refaça aí que o técnico seja mantido não seja uma crise que derruba o técnico para de novo patinar e começar do zero de novo daí com pré-temporada tudo ano que vem isso é outra coisa já fez balada no espaço federal tchau tchau